Na dica ProTrader de hoje vamos falar sobre as teclas de atalho Matrix. É possível configurar teclas de atalho no Matrix. Por ele, é possível negociar realizando compras e vendas. E para agilizar no processo de cancelamento, é possível cancelar facilmente com teclas personalizadas. É possível também centralizar o Matrix automaticamente pelo BID ou ESC. ProTrader, a sua nova plataforma.